E aí, meu povo! Como já virou tradição desse canal toda vez que termina o aniversário. Já estamos há três anos juntos aqui, então se você caiu aqui de paraquedas ou se é seguidor novo, eu vou deixar aqui embaixo linkado porque temos 24, 25 e esse ano 26 aninhos. Tudo lacradinho aqui, ó. Do jeito que eu saí da festa, ó, vocês estão vendo? Do mesmo jeito. E como eu sempre falo, né, os meus convidados não tem nada a ver com essa profissão de expor a vida. Então, como sempre, eu vou ler aqui a cartinha, se tiver, vou ver quem é, mas vou guardar só pra mim e vou mostrar o presente pra vocês. Fechado? Bora começar, sem enrolação, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Partiu! Vamos ver esse aqui primeiro porque a caixa me chamou atenção, né? A louca das embalagens. Temos duas cartinhas. Ó, é poá! Menina, é seu Suelen, hein? Tô sentindo que é seu Suelen. Ah, não! Que gracinha! É um pijama! É um pijama de poá! Amei, amei, gente! Que fofinho! E tem uma calcinha aqui. A calcinha não precisa mostrar, não, né? Amei! Segundo pacote! Temos aqui uma caixinha que eu também não vou nem mostrar porque tem foto, mas eu adorei! Ah! Eu posso falar o recado que tá escrito. Vê se não mata esse dessa vez. Entendedores entenderão! Arrasaram! Melhor presente, sério! Nossa, muito criativo! Arrasou, arrasou! É pra respirar o negócio dos 60, entendeu? Mais um pacotinho! Já temos um spoiler, né? O spoiler vem pela loja, galera. Adoro spoilers. Vocês não tão vendo plateia, não tem ninguém. Hoje eu estou só, entendeu? Todos os vídeos. O primeiro vídeo tinha plateia, era minha mãe e o Gabriel. Muito engraçado a reação da minha mãe. O segundo tinha uma plateia gigante, estavam os meus primos, o Gabriel. Tinha um monte de gente. E esse eu estou sozinha, né? Porque agora são... Eu tô sem relógio, mas deve ser umas meia-noite já. Vamos lá! Manda ver! A gatinha é demais! Que lindo! Eu tô falando que esse povo todo me acompanha. Olha que gracinha! Próximo presente! Mais uma sacola para coleção, bebê! Vocês acham que eu devo ter um entulho de sacola, né? Mas é porque aqui tudo... Ah, vai não sei o que, sacola. Vai não sei o que, sacola. Não estamos tendo muito. Então eu adoro, adoro. Menina, como é isso? Caracos, eu tava precisando tanto de uma bolsa preta. Que linda! Cara, olha isso! Tô chocada apenas. Obrigada! Muito obrigada! Amei! Eu tô com tanto sono, por isso que talvez eu não tô conseguindo ter tanta empolgação. Mas como eu não posso reclamar, né? Ainda não passou os sete dias. Não tô reclamando. Eu só estou dizendo um fato. Entendeu? É fato. Mais uma embalagem! Olha que é uma choque! Ah! Gostei! Olha, eu sem óculos querendo enxergar no celular. Ó, mais uma sacolinha! Tchananã! 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 Esse daqui já tinha spoilers. Uh! Minha cara, minha cara! Eu sou capixaba, né? Moro no Espírito Santo. Só que eu moro na divisa com Minas. Então, assim, uma das palavras que eu mais falo é trem. Trem! Nossa, que terroroso! Nada mais justo do que trem. E tá escrito aqui, ó. Nosso jeitinho de falar. Trem. É... Sotaques que a gente ama. E aqui embaixo tá escrito o significado de sotaque. A fé do que abraça a língua e apimenta a vida. Ah, não, cara! Muito top! Amei! Hum! Tem umas cartinhas personalizadas, tá? Ó, não dá pra ver o nome. Vou mostrar pra vocês. Amei! Que linda! Olha! Cara, eu amo ganhar caneca. Não sei se eu já falei isso aqui, mas eu amo. Eu peguei as minhas canecas que eu tenho. Não tenho muitas. E eu coloquei, tipo, uma é garfo, grande, faca, né? Talher. O outro é de sobremesa. Então, eu quase não uso, né? Até peguei uma na casa da minha mãe esses dias. Adorei! Você vai me ver usando muito. Pode ter certeza que vai. Que lindo! Que maravilha! Olha! Gente! Mais minha cara impossível, né? Com mangas. Olha! Arrasou! Arrasou! Amei! Eu não sei quem foi que me deu esse. Se eu soubesse, eu não ia falar também. Mas eu gostaria de saber. Então, brincada! Olha esse! Uma caixa para levar para a vida. Sim, senhor! Gente, duas... Temos duas coisas. Temos uma brusinha. E temos uma outra coisa. Que legal! Daquelas calças que eu sempre falo, eu moraria dentro desse look? Olha que tope! Vai se virar a bunda. Nossa, já vai ser meu uniforme nesse friozinho. Como toda certeza. Espero que sirva. Eu estou com tanto sono que eu estou ficando meio besta. Mais uma sacolinha. Poxa, eu não gostei de gravar esse vídeo sem plateia. Tudo bem que vocês estão aí. Mas era tão emocionante quando tinha alguém vibrando comigo, sabe? Gente! Eu acho que o povo percebeu que eu estava precisando de bolsa, viu? Porque assim... Perguntaram e eu não falei. Mas olha que linda! Perguntaram... Por que você está precisando? Eu falei... Não precisa de nada, não. Eu nunca falo. Eu não gosto. Porque se fosse para eu escolher, o nome não seria presente, né? E agora eu estou vendo duas bolsas. Estou sentindo que era uma indireta para eu investir em bolsas novas. Nossa, eu amei! Caracores! Olha só, aí dá para usar de dois lados. Assim e assim. Estamos chegando ao fim dos nossos presentes. Vamos ver... Que linda! Olha que gracinha o meu t-shirt. Amei! Que linda, gente. Vocês estão arrasando, viu? Às vezes é muito bom a gente compartilhar a nossa vida. Porque as pessoas não erram no presente. Porque elas te conhecem tanto. Você fala tanto. Você entrega tanto. Tem coisas tipo falar que a blusa está rasgada. Não é desnecessário. Não precisava, entendeu? E aqui fora logo vemos um spoiler. Amei! Arrasou! Obrigada! Não tem nome. Então é isso! Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? De abrir os presentes comigo. Eu sempre gosto de compartilhar com vocês. Real. A minha reação. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou. O que você mais gostou. E é isso! Um beijo! O vídeo de hoje fica por aqui. Tchau! Falei na ordem errada. Tipo... O vídeo de hoje fica por aqui. Um beijo. Tchau! Uuuh! Agora foi! A song. Hello. Tchau.